ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Gastos do governo amazonino Mendes com pessoal ultrapassam limite previsto para este ano. Em Codajás, preso que tentava fugir de delegacia é espancado por populares. Em Parintins, celulares e armas são encontrados em nova revista no presídio do município. Em Iranduba, polícia tenta identificar homem que é torturado por grupo em vídeo divulgado na internet. Cemitérios da capital são preparados para visitação de finados. Novo aumento da tarifa de energia elétrica começa a valer amanhã no Amazonas. E ainda grupo de mulheres vítimas de câncer se juntam para superar a doença com muita alegria. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, o novo governador do Amazonas pode ser impedido de realizar concursos públicos, aumentar salários dos servidores do Estado e até mesmo contratar empréstimos e celebrar convênios. É que o atual governador amazonino Mendes ultrapassou o limite de gastos com folha de pagamento. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os governos estaduais não podem ultrapassar 95% do teto máximo para gastos com pessoal. O chamado limite prudencial é de 49% da receita corrente líquida do Poder Executivo. Segundo o último relatório fiscal apresentado pela Secretaria Estadual de Fazenda, O Amazonas gastou mais do que devia. O documento mostra que o Estado arrecadou 12,9 bilhões de reais. Com base neste valor, o limite para a folha de pagamento seria de 6 bilhões, mas já foram gastos mais de 6,2 bilhões de reais. Estamos a menos de 1% de extrapolar o limite máximo para gastos com pessoal. Vai criar problemas para o novo governo. O novo governo já assume proibido de contratar pessoas e contratar empréstimos, de obter avais, de receber transferências que não as constitucionais do governo federal. Portanto, o legado do atual governo é muito ruim para o próximo governo. Além de deputado estadual, Serafim Corrêa é economista e já foi prefeito de Manaus. Ele entende que a folha de pagamento do Estado está inchada. São aproximadamente 6 mil cargos comissionados que precisam ser cortados para equilibrar os gastos e, com isso, o próximo governo não ficar engessado. Ele tem que reduzir a despensa. Se ele não reduzir, vai estourar o limite máximo. E aí, o que era ruim já vai ficar muito pior. Mas essa não é a única situação preocupante. O orçamento geral do Estado está praticamente no limite. Se for estourado, as empresas contratadas pelo governo do Amazonas provavelmente levarão calote este ano. Ele vai ter que dar uma segurada e isso vai ter que ser rolado, o que a gente chama de pedalada fiscal, vai ter que ser rolado para o próximo governo. O próximo gestor vai pegar uma conta muito deficitária, né? E aí ele vai ter que trabalhar em cima das próximas arrecadações para poder saudar isso aí. Para esse especialista em contas públicas, é quase impossível o governo atingir a meta de 15 bilhões de reais em arrecadação para este ano. A única solução também envolve corte de gastos. Ele tem, geralmente, duas opções, né? Como ele tem que pagar a folha, né? Ou ele retém os pagamentos que já estão em liquidação, né? Retém os pagamentos dos fornecedores para priorizar a folha de pagamento. Ou ele aumenta o imposto para poder entrar mais recursos. Mas isso é inviável na nossa conjuntura econômica atual, né? O Wilson Lima não pretende assumir o governo engessado. Para isso, precisa que a equipe de transição tenha acesso aos dados fiscais do Estado para ver que providências irá adotar. A gente precisa entender, realmente, os números do Estado, saber o quanto tem em caixa, quais as previsões de arrecadações até o final do ano para saber se essa conta vai fechar. O novo governador também acredita na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Eles precisam estar diligentes nos atos de Amazonino Mendes da mesma maneira que fizeram quando Davi Almeida ocupou o governo de transição e começou a empenhar pagamentos. Na época, o TCE bloqueou as contas do Estado para evitar que o caixa fosse entregue no vermelho para Amazonino Mendes. Em nota, o Ministério Público de Contas informou que já está acompanhando, junto à Comissão de Contas do governo do Estado, se a despesa de pessoal ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal, conforme mostrado na reportagem. Se for constatada a informação, o governador Amazonino Mendes terá que adotar medidas para reduzir a despesa com o pessoal. Isso deve ser definido na semana que vem. O governo do Estado não enviou resposta até o fechamento desta edição. E os moradores de Codajás, no interior do Estado, tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Eles se revoltaram e espancaram a pauladas um homem que tentava fugir da delegacia. Ele é suspeito de matar um cabeleireiro da cidade. O homem foi preso suspeito de matar o cabeleireiro, diz a Cleuson dos Santos, de 40 anos. A vítima era homossexual e foi morta com golpes de tesoura na madrugada do último domingo. Segundo a polícia de Codajás, o crime se trata de um latrocínio, roubo seguido de morte. Isso porque a bolsa da vítima foi levada pelo infrator. Na delegacia, o homem confessou a autoria do crime. Ele ainda foi ao banco tentar tirar o dinheiro do cabeleireiro com o cartão dele, mas não conseguiu. Algumas horas depois de ser preso, o suspeito ainda tentou fugir da delegacia, mas foi impedido pelos moradores revoltados. Ele foi espancado a pauladas e socorrido por policiais. Depois de receber atendimento no hospital, o homem foi levado de volta à prisão. E olha só, a polícia investiga as cenas de tortura gravadas em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Nelas, um suposto traficante, ainda não identificado, aparece. Um grupo corta os dedos das mãos dele com a justificativa de que ele teria roubado drogas. O caso teria acontecido na noite de segunda-feira. A polícia civil tenta identificar quem são os autores do crime e quem é a vítima. A família não levou o caso à delegacia do município. Você vai ver a seguir, celulares e armas são encontrados em nova revista no presídio de Parintins. É depois do intervalo. Parintins.